Crime organizado mantinha a call center para coletar dados de vítimas aqui em São Paulo. E quem traz este caso é o Paulo Edson Fiore. Deike desativou um call center do crime na Zona Norte de São Paulo. Dez pessoas foram detidas, entre elas uma adolescente. O esquema foi descoberto durante investigações por agentes da 6ª Delegacia Patrimônio, que apura a atuação de facções criminosas. De acordo com os policiais, os bandidos montaram um verdadeiro call center que fornecia a golpistas dados pessoais e cadastrais de possíveis vítimas. Vários operadores trabalhavam no local, simulando ajuda em nome de grandes empresas. O esquema funcionava em um imóvel localizado na Avenida Gustavo Adolfo, na Vila Gustavo. As 10 pessoas detidas, sendo 7 mulheres e 3 homens, foram flagradas em atividade. Os investigadores recolheram computadores, celulares e diversos documentos que comprovam a atividade criminosa. Na sede do Deike, os envolvidos foram autuados em flagrante por Associação Criminosa, Estelionato e Corrupção de Menor.